Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem, com a graça de Deus Já estou quase 100% de recuperada aqui da minha gripe, graças a Deus Hoje, dia 12 de março, pleno domingo Venho trazer mais um vlog de produção aí pra vocês, tá bom? Mas antes de tudo, antes de eu continuar falando aqui Vou pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal Clicar no botão se inscrever, deixar o sininho ativado Deixa o like aí pra mim, tá bom? E no final desse vídeo, deixa o seu comentário E vou te mostrar cada um dos meus sete panos E você vai aproveitar e falar pra mim qual o paninho que você mais gostou Combinado? Ok? Cuide certinho? Então meus amores, como eu tenho falado pra vocês Eu me comprometi no mês de março A trazer um kit por dia O kit semaninha, que são sete paninhos de prato com biquinhos de crochê Pra vender no dia das mães Em maio, então já é minha pronta entrega para o dia das mães Nós estamos em março Passa rapidinho, então é bom se programar Porque eu mesmo já aconteceu de eu não vender Porque eu não me programei, tá? Esse ano eu acho que eu aprendi a lição Então eu tô me programando antes Meus amores, tô fazendo esse kit aqui Pra vender no dia das mães Mas caso contrário, apareça comprador pra vender antes Eu vou vender antes No dia das mães, eu quero colocar numa embalagem bonita Tá? Tô com duas embalagens em mente Aquela que eu bater o martelo e falar Vai ser essa embalagem Eu venho mostrando pra vocês Quero fazer uma embalagem bem... Não aquela embalagem nossa glamourosa, não Uma embalagem bonita, tá? Que chame a atenção E que a cliente pega da minha mão E já vai dar pra pessoa A pessoa que será presenteada Porque pano de prato não é lembrancinha, não Os panos de prato com bico de crochê Feito por um artesã É presente, são presentes Tá bom? Combinado? Valorize aí o seu trabalho Hoje eu trouxe pra vocês Aproveitando que é domingo Então hoje eu queria fazer um bico rapidinho E... Sabe? Sem pressa Porque tem muita coisa pra fazer, né? E como eu não vou parar Nenhum dia da semana Então eu fiz aqui o bico mais fácil do mundo Que eu coloco aí pra vocês Tá? É um bico de carreira única Tem a versão destro Tem a versão canhoto Tem a videoaula aqui bem explicadinha pra você Que eu tenho certeza que você vai entender Leila, eu sou iniciante Eu não sei fazer bico de carreira única Começa por esse Começa por esse que você vai amar E vai fazer rapidinho Leila, eu tô iniciando agora Eu quero entrar nesse mercado De vender pano de prato E eu quero É aprender com você Então vem pra cá Aqui você vai aprender a fazer Os biquinhos de crochê Você vai aprender A fazer os panos de prato Vai ter dicas aqui pra vendas Então fique aqui comigo Que você vai estudar bem Tá bom? O que dá certo pra mim Eu compartilho com você do outro lado E eu peço pra você também Compartilhar com outras pessoas Porque dica boa É dica compartilhada Tá? Colocar na sua cabecinha Não guarde pra você só Os seus conhecimentos Compartilhe com outras pessoas Então meus amores Olha só Olha que coisa linda Esse pano de prato aqui Tá lindo, né? Vou mostrar agora pra vocês E eu quero que vocês falem pra mim Leila, eu gostei mais do vermelho Gostei mais do rosa Gostei mais do azul Fala pra mim Qual o biquinho que você mais gostou O passo a passo dele Já está na descrição do vídeo Tá bom? Só você clicar no passo a passo E fazer o seu biquinho aí Olha que lindo Todos os meus kits Desses 30 kits Que eu vou fazer Vai ser linha de polipropileno Ou a famosa lente seda A marca é a linha rainha E a linha princesa moda Se eu trocar de marca Eu falo pra vocês, tá? Todos trabalharam com agulha número 2 Olha só que lindo O rosa Biquinho de carreira única Eu amo fazer bico de carreira única Porque eu já vou Fazendo meu bico E também já vou Fazendo caseado Tá? Eu gosto de bico de carreira única Por causa disso Olha que lindo esse verde aqui Combinou bem aqui Com a estampa Tá vendo? Ficou lindo, não ficou? Então vamos lá Esse aqui é o meu segundo Segundo biquinho O rosa ou o verde? Agora vamos pra esse azul Que eu acho que é um azul piscina Um azul ciano Eu não sou muito boa De marcar o nome das cores Mas Quem me acompanha já sabe, né? Que eu não sou boa mesmo De falar o nome das cores Olha aqui Olha que lindo Esse azul Combinou bem aqui Com o azul do balde aqui, ó Tá vendo? Olha Perfeito, né? Esse aqui é o meu terceiro paninho Azul Vamos para o amarelinho Qual cor que você mais gosta? Fala aí pra mim Olha esse aqui dessa boneca linda Tá vendo? Eu sempre tinha colocado O azul, o verde O rosa neon O rosa claro Dessa vez eu coloquei o amarelinho Olha como que ficou lindo Esse amarelo ouro Olha que lindo Ficou lindo, né? Maravilhoso Leila, tô amando seus panos Quero adquirir os seus panos Na descrição Tem o link da minha loja Na Shopee Onde eu vou O kit semaninha Lá também Você pode Encomendar lá Comprar diretamente lá Chegar direitinho Aí pelo correio Na sua casa Com todo conforto Ou você pode também Me chamar pelo whatsapp Que também envio Para todo o território nacional Tá bom? Tanto o link Quanto o meu whatsapp Está aí na descrição do vídeo Esse aqui é o rosa neon Tá vendo? Aqui lá eu coloquei o rosa E esse aqui eu coloquei o rosa neon Combinou bem com o vestidinho aqui Da bonequinha fazendeira Ficou lindo, né? Então qual que você gostou mais? Fala aí pra mim Vamos agora para o azul Olha que lindo Lindo mesmo, né? Esse aqui eu coloquei o azul Nessa boneca Olha que linda Ficou muito lindo, né? Ela ficou tão assim Tão mimadinha Olha só o rostinho dela Muito mimada, né? Então esse aqui é o azul royal E o último Que todo mundo sabe Que é a minha paixão Que é o vermelho Só que dessa vez Eu não gostei do vermelho mais não Foi de outro que eu gostei Que eu já vou falar pra vocês Olha só que lindo Eu coloquei com essa estampa aqui Olha esse vermelho Ficou lindo, né? Maravilhoso Tá? Lindo, lindo mesmo Sabe qual que eu mais gostei Meus amores? Dessa produção Foi esse aqui, ó O amarelinho Eu amei ele Amei mesmo Ficou tão bonitinho Tão singelo Né? Esse aqui foi o meu preferido Dessa minha produção Fala pra mim Qual que é o seu preferido Tá bom? A conta pra mim Se você também Tá produzindo pano de prato Tá produzindo tapete Se você trabalha com encomenda Se você trabalha com pronta entrega Se você trabalha com os dois Eu trabalho com os dois O meu sonho é trabalhar só com pronta entrega Eu produzo bem melhor só com pronta entrega Mas a gente anda conforme a caminhada, né? Então a minha caminhada agora Tá aparecendo as encomendas A gente não pode estar escolhendo Porque as contas não esperam Então eu tô fazendo também muita pronta entrega Graças a Deus E as minhas pronta entrega Tão vindo bastante através, ó Disso aqui, ó Doce paninho de prato Eu sempre falo Pano de prato Abre portas Tá sem vender? Começa a fazer pano de prato E coloca aí Mesmo se você não goste Tá? Mas você quer empreender Não quer empreender? Então bora lá Coloca Vende Vende uma quantidade bacana De pano de prato aí Faz a sua produção Anuncia Você vai ver se você não vai conseguir Encomenda de um jogo de banheiro De um jogo de cozinha De uma toalha de mesa De um caminho de mesa De um tapetinho Um avulso Ou vender aquela sua pronta entrega Que tá parada Tá bom? Essa é a minha dica E dica boa Dica compartilhada Serviu pra mim Vai servir pra você Mesmo que sirva só pra uma pessoa Já valeu a pena Tá bom? Ah, mas essa dica Não tá servindo pra mim não Mas compartilha com a sua amiga Talvez com a sua amiga Vai servir Tá? Compartilha lá com a sua amiga Com o seu amigo E vai servir também Então por hoje Domingão Dia 12 de março Essa foi a minha Décima segunda produção Meu décimo segundo Kit semaninha Para a pronta entrega Para a venha No dia das mães Tá bom? Então Ah, falei pra mim Neila Eu tô também trabalhando com produção Mas não é pano de prata É pro dia das mães também Fala aí pra mim O que você tá fazendo Ou qual é a ideia Que você tá tendo Deixa aqui nos comentários Porque você vai ajudar eu Vai ajudar as meninas Que vão ler os comentários também Porque uma dica A gente sempre troca dicas Ideias Uma crocheteira com a outra Uma artesã com a outra Então meus amores Um beijo no coração Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Tá? Fica ligadinho aí no canal Que amanhã Com a graça de Deus Papai do céu Assim permitir Teremos mais um vídeo De vlog Mais um vídeo De produção Que será o nosso Décimo terceiro kit Tá bom? Um beijo Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Fica com Deus Tchau